Teatro, balé, exposições e muito mais animam o fim de semana do Carioca, viu? Confira agora as dicas da nossa agenda cultural. A Orquestra Sinfônica e o Balé do Teatro Municipal se juntam para apresentar o espetáculo Triple Bill, uma tríade de coreografias assinadas por Ricardo Amarante. A primeira dança, Xerazayde, é inédita e revisita a icônica personagem da cultura persa. Já em Love, Fears, Loss, os bailarinos homenageiam a obra da cantora francesa Edith Piaf. Para fechar, a coreografia Bolero traz os ritmos instrumentais criados pelo compositor francês Ravel. As apresentações acontecem no sábado às 7 da noite e no domingo às 5 da tarde, com ingressos a partir de R$ 30. O Teatro Municipal fica na Praça Floriano, sem número, no centro. Estreia hoje no Teatro Firjansese a peça O Último Ensaio. Com o texto e direção de Inês Viana, o espetáculo se passa em um bunker teatral, um dos poucos locais seguros em um futuro distópico em que o mundo está em ruína. Neste local, nove atores e atrizes repassam diversas cenas na tentativa de encontrar um sentido para as suas vidas. Em meio ao jogo teatral deste último ensaio, a peça explora temas como a falta de comunicação e o caos das metrópoles modernas. Com ingressos a partir de R$ 20, o espetáculo tem sessões nas quintas e sextas, às 7 da noite, e sábados e domingos, às 6. O Teatro Firjansese fica na Avenida Graça Aranha, número 1, no centro da cidade. A artista baiana Ítala Isis celebra três décadas de carreira com a Expo Ocupação 30 Anos de Rio e Rua. Moradora do centro do Rio, ela apresenta instalações artísticas, obras plásticas, esculturas, desenhos, bordados e registros de seus projetos, quase todos executados nas ruas. Ítala, que faz questão de trazer o ativismo, a política e a cultura urbana para as suas obras, também convida o público a participar da mostra com oficinas de costura e um espaço para intervenções com grafite. A exposição fica aberta de quinta a domingo, das 2 às 6 da tarde, na Rua da Alfândega, número 50. A entrada é gratuita. A companhia de Circo Dux apresenta o espetáculo Teco Teco, soluções aéreas e terrenas. Um entregador desastrado para gerir uma empresa nada convencional. Combinando elementos do teatro e do circo, a performance é uma homenagem ao palhaço Teco Teco, que foi professor da Escola Nacional de Circo e contribuiu por muitos anos com a companhia Dux. O show tem entradas a partir de R$ 30,00 e está em cartaz no espaço Ecovilla Rehap, com apresentações aos sábados e domingos, sempre às 11 da manhã. A Ecovilla fica na Rua Jardim Botânico, número 1008. O Outubro Rosa e a conscientização sobre o câncer de mama são destaques do evento que une dança e arte em Jacarepaguá. O encontro foi idealizado pelo coreógrafo Wallace Rocha, que viralizou na internet com um vídeo em que pacientes da doença dançam ao som da cantora Anitta. Desde então, ele se dedica ao combate e à prevenção do câncer de mama com projetos como o desse fim de semana. No domingo, o Clube Olímpico Jacarepaguá recebe um aulão com coreógrafos profissionais de dança, além da exposição A Mulher e o Câncer de Mama no Brasil, composta por 21 painéis que discutem aspectos históricos, médicos e culturais da doença. Com entradas a R$ 35,00, o evento acontece das 9 da manhã ao meio-dia na Estrada dos Três Rios, número 146. Pacientes oncológicos não pagam ingresso e mulheres que apresentarem comprovante de mamografia concorrem a brindes exclusivos.